O Brasil está pleiteando uma vaga na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os Estados Unidos já declararam apoio e um conselho foi formado para tentar agilizar esse processo. Agora, na prática, o que muda para o Brasil com o ingresso na OCDE? Veja na reportagem. A entrada do Brasil como membro permanente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, deve garantir ao país uma espécie de selo de qualidade diante da comunidade internacional. Com mais credibilidade, o Brasil poderá se tornar mais atrativo aos investidores lá de fora, o que deve aumentar o comércio com outros países, como destaca o embaixador brasileiro Sérgio Abreu Lima Florencio. Ele acredita que serão inúmeras as conquistas com a adesão do país ao seleto grupo de países desenvolvidos. A OCDE tem vários comitês sobre investimento, sobre educação, infraestrutura. Esses comitês, ou essas várias instâncias da OCDE, elas examinam as questões de políticas públicas nos diversos países membros. E a partir desse exame, desse monitoramento de políticas públicas, a organização faz recomendações para que os países membros sigam nessa, naquela direção em termos de políticas públicas. O Brasil conquistou o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ingresso na OCDE em março deste ano, durante uma visita do presidente Jair Bolsonaro ao Washington. Com o apoio formal dos Estados Unidos e com o aceno positivo dos demais membros da OCDE, o Brasil se tornou forte candidato a membro pleno da organização. Ao completar 200 dias de governo, um decreto assinado pelo presidente Bolsonaro cria um conselho que será responsável por acompanhar a adesão do país. O colegiado, que será composto pelos ministros da Casa Civil, das Relações Exteriores, da Economia e da Secretaria-Geral da Presidência da República, também vai acompanhar a estratégia de preparação e a política de comunicação do processo. Nesta quinta-feira, durante a live nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a adesão. O nosso ingresso na OCDE está bastante avançado, com apoio, em primeiro lugar, de Donald Trump, e todos os países concordam com a nossa entrada, faltam alguns pequenos detalhes para que isso seja efetivado. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo brasileiro já está seguindo os padrões de governança pública da OCDE. Este governo se organizou desde a transição, com padrões seguindo a governança pública da OCDE.